E aí galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade Vá deixando, vá se inscrevendo aí no canal do Matuto Vá deixando o seu like, deixando o seu comentário Ativando o sininho das notificações pra tapar todos os vídeos do Matuto Compartilha aí na sua casa, com seus amigos, na sua rua, no seu trabalho Mostrar meu canteiro de Cataluña pra dona Florestinha da Montanha Tá com um pouquinho de mato no meio, mas é normal A Cataluña já tá saindo já Quero mostrar pra vocês a Nira Ou cebolinha japonesa Foi na minha tia, ela tinha uma moita, eu já peguei uma muda Eu tinha ela aqui, mas ela acabou desaparecendo Então, resolvi plantar ela num vaso pra cuidar melhor Aqui umas mudas de tomate Então a Nira é uma planta tônica O que seria uma planta tônica? Ela é bom pra tudo Ela é destringente, limpa o organismo Ela é balsâmica, combate dores Ela é diurética Combate a retenção de líquidos Ela é anti-inflamatória As inflamações, dores, ela é bom Ela é antifúngica, combate fungos Ela é antibactericida Combate as bactérias nocivas do corpo Ela é cicatrizante É uma planta completa Ela também, a despeito da Ora Pronobis Como a Ora Pronobis Ela é uma planta rica em proteína Diz que é excelente pra fazer Ela no omelete Vou testar já As folhinhas aí que estão meio amarelinhas Já vou usar pra Fazer o omelete Então essa é a Nira Ela tá entre a cebola A cebolinha e o alho Então o cheiro dela é parecido com o alho Só que não, ao contrário do alho Não deixa cheiro nas mãos Como ela tem cheiro de alho Ela muitas vezes é Erroneamente chamada de alho poró Minha tia mesmo conhecia como alho poró Nós sabemos, pra quem conhece já Que isso aí não tem nada a ver com o alho poró A horta já deu uma revigorada aí, né Tá chovendo bastante, graças a Deus Tem que fazer uma outra limpeza A árvore foi apodada, né Então agora A horta vai pra frente É isso aí, galera É show de bola